Muito bem, vamos falar rapidinho para você ficar bem informado do que foi essa estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, certo? As minhas impressões do jogo. O Brasil fez um bom jogo, um teste duro, um jogo difícil contra a seleção da Sérvia. Lembrando que o OneFootball é o patrocinador do nosso canal, este vídeo tem o apoio fundamental do OneFootball, o link está aqui na descrição, baixe o link, se inscreva no OneFootball que você vai receber todas as informações, tem tudo sobre o futebol brasileiro, sobre o Palmeiras, sobre o Campeonato Brasileiro que passou e o que vem, Copa do Brasil, a Bundesliga quando a Copa parar e também sobre a Copa do Mundo, tá certo? Vou deixar aqui, baixe o vídeo, o link está aqui, é o primeiro da descrição. Bora! Bora falar rapidinho do que foi o jogo, começo dizendo que o Neymar sofreu uma entorce no tornozelo direito, ainda é cedo para a gente saber, entender o que aconteceu, nós vamos ter uma ideia mais clara um pouco mais para frente, né? E a estreia do Brasil foi boa, dois gols do Richarlison, o segundo gol foi um golaço, o Massa gabaritou no bolão, certo? O Neymar saiu chorando, mas vamos ver o que aconteceu com ele. Bom, o Brasil terminou a primeira rodada aí como líder do Grupo G, três pontos, empatado com a Suíça, mas está à frente no saldo de gols, venceu 2x0 e a Suíça venceu por 1x0. Camarões e Sérvia estão zerados, ok? Próximo jogo do Brasil, segunda-feira, aqui no canal, se acompanha para o jogo Brasil e Suíça, tá? De fato, o destaque do jogo, alguns destaques, né? Gostei muito do Richarlison, evidentemente, decidiu, mas para mim o nome do jogo se chama Vinícius Júnior. Que atuação, né? O Vinícius desequilibrou, os dois gols saíram de jogadas dele, né? O primeiro gol sai de uma jogada do Neymar, prendeu demais a bola e sobrou para o Vinícius, ele chutou, o goleiro pegou, no rebote o Richarlison fez o gol e a dupla aliviou, né? A dupla aliviou, certo? Então, o Vinícius já no primeiro tempo era o cara que saía, Sérvia estava fazendo falta o tempo todo, dentro do limite do jogo, certo? A primeira chance veio o escanteio do Neymar, que o goleiro colocou para fora, depois Paquetá e Rafinha tiveram duas oportunidades, né? E como não concluíram bem, o Paquetá criou uma e as duas o Rafinha definiu mal. O Brasil na defesa seguro, tranquilo, mesmo com o Paquetá jogando como segundo homem, os laterais descendo pouco, né? No segundo tempo o Alexandre desceu e meteu a bola na trave, né? E, claro, depois do gol as coisas ficaram bem mais calmas, bem mais tranquilas. Gostei muito da entrada do Rodrigo também, que na cabeça do treinador da seleção brasileira é o substituto do Neymar, então se o Neymar não puder jogar, vai jogar o Rodrigo pelo que está se desenhando essa seleção, talvez até com o Fred no meio campo e o Rodrigo entrando na vaga. Os moleques entraram, entraram bem, Rodrigo, Martinelli, o Antony, achei o Rafinha um pouco abaixo, o Casimiro fez um grande jogo, a dupla de zaga segura, o Brasil ganhou até com certa tranquilidade. Depois que saiu o primeiro gol, aí a coisa ficou legal, beleza? Bom, baixe o link que está aqui do OneFootball para você ficar sabendo de tudo na Copa do Mundo, acompanhar todos os detalhes da Copa no OneFootball, ok? Se liga! No gramado em que a luta eu aguardo, hein? Vamos ao Palmeiras, vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Valeu, pessoal, um abraço! Obrigado, pessoal!